O que é a grande quantidade de pessoas que afluíram aqui a Câmara de Lobos para dar o pontapé de saída deste primeiro de três dias desta 27ª edição da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto. Vamos falar com o Sr. Presidente da Junta de Felizia de Câmara de Lobos, Celso Botencuro. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Câmara de Lobos preparada para receber muita gente este fim de semana aqui em Câmara de Lobos. Sim, uma edição da Festa do Peixe Espada Preto, a 27ª, uma edição com mais restauração, com mais novidades, com muito peixe espada preto, portanto, temos tudo para correr bem. A homenagem ao pescador é o ponto alto que são eles que efetivamente fazem sentido nesta festa. Sim, sem esta festa, sem o pescador, sem os armadores, não haveria o peixe espada preto, não faria sentido falar nesta festa, portanto, eles são os grandes homenageados e neste caso vamos homenagear o barco de pesca que pescou mais peixe espada preto no ano transato. Não sou a justa homenagem aos nossos pescadores, mas também às mulheres e aos filhos destes pescadores. Obrigada. Como mulher não poderia deixar passar esta oportunidade de valorizar o papel de quem está em casa, das mulheres e dos filhos, porque passam longos períodos no mar, nem certeza se vão voltar ou não vão voltar. É de facto de valorizar também não só os grandes homens, mas também as grandes mulheres e os filhos. Sr. Doutor, estavam-me a dizer há pouco que uma ponchinha já foi, portanto, é essa sala que é para o povo. Quando cheguei, pelas raparigas do teatro, também foi muito simpática, a forma como receberam foi muito simpática. Presidente, esta homenagem ao pescador, aos homens que vão para o mar, para a faina, estes são os verdadeiros homens do trabalho e esta festa é para eles? É, eu acho que a questão da pesca hoje na Madara tem uma importância na nossa economia fundamental. A pesca varia normalmente o valor de pescado descarregado entre os 19, 20, 21 milhões de euros. Portanto, ainda tem um contributo muito significativo para a nossa economia e imagino que não seria termos peixe fresco nos nossos restaurantes ou nas nossas casas. Portanto, continua a ser uma indústria muito importante. Portanto, continua a ser uma indústria muito importante. E temos já aqui as três vencedoras, temos aqui o pódio completo. Temos aqui, olá, muito boa noite, Sara, antes de mais muitos parabéns. Muito obrigada, boa noite. Como é que foi ganhar o primeiro prêmio, a primeira distinção? Foi, é assim, é uma sensação ótima. Claro que eu dei o meu melhor, acho que todos demos o nosso melhor. Já agora estão todos os parabéns, sobretudo os concorrentes. Claro que é uma sensação ótima a ganhar e estou muito contente. Exatamente. Em segundo lugar, Joana. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. Como é que foi ficar em segundo lugar? É entusiasmante e motivador para participar mais uma vez. Ou seja, foi o prêmio para aquilo que tu trabalhaste, que ensaiaste? Sim, sim, não estava mesmo nada à espera. Estou muito contente. A primeira vez a participar neste concurso? Já participei e já cheguei a ganhar. Ah, já ganhei, já vencei. Sim, há sete anos atrás, acho eu. És uma criancinha na altura. Pois, mas ganhei. Ganhei? É o mais importante. Claro que sim, claro que sim. E agora este segundo lugar tem valor também, obviamente? Sim, tem muito valor. Tenho muitas saudades de pisar o palco e principalmente aqui em Camarubos. Estevane, tu também vens, também vens, és daqui de Camarubos também? Sim, sim, vivo o lugar. E como é que ia levar o terceiro lugar neste concurso de válsulas de Abraão? Fantástico, não estava à espera de nada. Vim para o concurso pela primeira vez, foi dar o meu melhor, contei. E realmente, quando vi o terceiro lugar fiquei apaixonada mais. Tudo bem, Filipe? Está tudo. Mais uma vez aqui no festa do peixe de espada, Filipe? Mais uma vez e está a correr muito bom. O que está a comer por aqui, Filipe? Temos espada, temos pequiados, temos dodos, temos imensas coisas. É Bolo do Caco, mas nestas vertentes, vocês também têm, tens ali um chefe que também está. No caso, nós estamos a trabalhar muito com a espada. E pronto, tem sido um sucesso. Como veem, está super cheio, está muito bom. Aconselho a toda a gente a ficar vivem-me. Tem um destilhado de vidro, só para o meu atirais. Falais de mim, falais dores, só para vós não olhais. Falais de mim, falais dores, só para vós não olhais. Quantas viadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a bazar e torna a encher. Como é que é vir à Madeira mais uma vez? Mais uma vez, vir à Madeira é como voltar a casa quase. Porque eu tenho muitos amigos da Madeira, espalhados pelo mundo inteiro. Espalhados pelo mundo fora, em que quando cá venho à Madeira, é assim como estou em casa. Tenho um apoio muito, muito grande desta gente, que nem só da Madeira, mas daqueles madeirenses, mas que viviam lá no outro lado, espalhados pelo mundo fora, enfim, que estão aqui a passar um bocadinho de férias. Pronto, e tenho-me apoiado ao longo destes anos todos de carreira, em que não tenho palavras, em que posso agradecer. Jorge, muito obrigado. Eu, desde a primeira hora, disse que o melhor artista para a Câmara de Lobos seria o Jorge Ferreira. E aqui está a minha opinião, a minha razão. Jorge, eu disse-lhe ainda ontem, você é muito acarinhado por este povo. E aqui você tem a sua prova, aqui à sua frente. E eu queria-lhe deixar aqui o nosso símbolo, o Barco de Chevalha. Eu queria também dizer que o Jorge, há 15 anos atrás, esteve em Câmara de Lobos, em 2004. A seleção perdeu. A seleção perdeu, mas foi bom o Jorge ficar na mesma, foi bom. E, na altura, foi aqui o Eginho Telles, enquanto Presidente da Junta, que trouxe o Jorge. E eu disse ao Eginho, Eginho, 15 anos depois, é uma data emblemática. Vamos trazer o Jorge novamente aqui e vamos pedir o apoio da Câmara Municipal para poder tê-lo aqui. E, de facto, o Dr. Pedro Coelho, que não está aqui hoje, mas está aqui a Dra. Sónia Pereira, apoiou-nos muito para o Jorge estar aqui. Portanto, a todos vós, muito obrigado. Câmara de Lobos, muito obrigado. E, Jorge, muito obrigado por trazeres cá toda esta moldura humana. Isto é tudo para ti. Obrigado. Hoje a seleção não me perdeu. Hoje é um dia da alegria. Parabéns, Jorge. Muito obrigado. Carro preto, diz-me lá por que razão Se viste o teu coração, nem o meu amor levar Carro preto, essa tua cor maldita Ao ver de mim a alma grita És tu quem me vai matar O que é que se compõe aqui no Tabarão dos Lobos? Os tradicionais, o que toda a gente faz, que é a nossa espada de uma forma mais avinagrada E uma mais quente, que é uma cebolada E criamos dos pratos que são nossos Que foi criações que nós tivemos Foram ideias que nós criamos Que é uma feijocada, que é uma espécie de feijolada Só que, em vez de usarmos o feijão Usamos a feijoca, usamos o colo do peixe Com a espada O restaurante de deserta pequena Que é mais um restaurante que é daqui de Câmara de Lobos O vosso prato que está em votação Portanto é a espada panada com amêndoa, certo? Exatamente Algum apelo a quem estiver lá em casa para votar no vosso prato? Muita gente já conhece a nossa espada panada com amêndoas Com o nosso molho de tartar a acompanhar Eu acho que é um prato muito saboroso Eu, por acaso, gosto muito Já lá fui comer também, a deserta pequena E acho que as pessoas devem votar naquilo que mais gostam, não é? Bruno Nicolau sabe que está à votação um concurso para escolhermos o melhor prato O vosso prato apresentaram, portanto, espada a camarão Faça um apelo para votarem no vosso prato Para ser o prato escolhido desta gastronómica Olha, é uma espada a camarão diferente Normalmente as pessoas pensam que a espada a camarão é toda assim curvadinha Não, a gente fizemos o filhete de espada E então pusemos uns camarões em cima, descascado Uma coisa diferente do que é o habitual chamado de espada a camarão Uma coisa diferente do que é o habitual chamado de espada a camarão Quero mandar um abraço para todos os madeirenses que me recepcionam sempre com alto nível O pessoal do Brasil, o pessoal que acompanha por todo mundo, né? Na nossa terra, a você, o pessoal da equipe O pessoal do ovo, o austral O pessoal do ovo Olha, já chegamos, já tem uma história Pronto, enfim, o pessoal que acompanha o nosso trabalho, o pessoal da SJ Produções O pessoal do Brasil e os madeirenses que eu estou me apaixonando cada dia mais Estamos num restaurante teleférico do Rancho O que você assiste a festa gastronómica do peixe de espada? De ano para ano, cada vez melhor Sempre muita gente, temos aqui as nossas agüarias para provar É vir cá a Câmara de Lobos e ver como está a festa magnífica E o restaurante teleférico, o que é que tem aqui? O que é que servem aqui? Valeu os vossos pratos Servemos um pouco de tudo Espada, polvo, picado, maçaroca, carne de vinha, alho, atum de escabeixo Mas a festa gastronómica mais veio a dar de receitas com a espada Nós trouxemos quatro receitas de espada É aquelas mais que as pessoas conhecem, a vinha grita isolado E nós temos a nossa, que é a teleférico Que é uma receita especial Que convida as pessoas a vir cá a provar a teleférico E temos também uma para os amantes da pimenta Que é a espada-a-diabo Essa não é para mim Não é para mim, eu odeio Essa é para algumas pessoas Muita gente, é verdade Vamos no sexto restaurante Que é um restaurante, é a Conferaria do Santíssimo Sacramento Vítor, como tu sabes, está a concurso o melhor prato desta gastronómica Vocês apresentaram o... Espada a camarão Espada a camarão, exatamente Faz um apelo então para votarem no vosso prato Exatamente, nós apelamos para que votem no nosso prato Portanto, nós fizemos um belíssimo espada a camarão Portanto, é muito saboroso Acho que quem não provou ainda podem vir provar E aproveitem para votar no nosso prato favorito O que se come de boa aqui na vossa barraca Na barraca do Império da Ilha? Decidimos fazer a experiência o hambúrguer de espada Resultou e resultou Até agora as pessoas têm pedido Nem que seja por curiosidade Para ver o que é no fundo Quando a pessoa diz o hambúrguer de espada Imaginam mesmo ser o filhete de espada Normal, mas não Tem a forma mesmo do hambúrguer Exatamente, para ver Um tato com ovo, enfim Isso é o segredo do negócio Vamos falar aqui com a senhora Dalila Portanto, que é da última barraca Portanto, da barraca Bahia dos Sabores Que apresentou-nos ontem Na fotografia está lá Uma dose de espada cebolada, certo? Certo Então, o segredo daquela espada Como é que tempera? Eu não vou pedir o segredo de tudo Mas como é que temperou a sua espada? Eu tenho a minha maneira de fazer o tempero E que as pessoas aderem bem A espada com sabelada A espada é uma coisa que costuma fazer em casa? Que trabalha muito com a espada todos Sim, muito É um peixe que eu faço muito Porque o filhete de espada é uma coisa Que não tem espinha E dá para muita coisa A espada dá para muita coisa Dá para com a caldeirada Exatamente O rolo de espada É preciso saber e a fazer Como é que é coordenar, dirigir esta orquestra? É cada vez mais fácil Porque já nos conhecemos Já estamos juntos Já há alguns anos Esta orquestra já existe Faz em novembro sete anos Claro, algumas mananças de músicos Como é normal Na vida tudo acontece É normal Mas é cada vez mais fácil Porque já nos conhecemos mais Já estamos mais familiarizados Estamos mais coedos Portanto, é cada vez mais fácil Trabalhar com a orquestra A linguagem já é adequada para ser mais fluida Não precisamos de estar sempre Estão preocupados com coisas Que hoje em dia É como tudo É como uma... 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 É como uma trupe de carnaval Com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos Célcio Petincura Olá Célcio, muito boa noite Olá, boa noite Na ronda que fizemos Vimos que efetivamente Havia muita espada para comer De variadas maneiras Portanto, o importante aqui é efetivamente a espada É a gastronomia São os restaurantes Vimos pratos fantásticos Comemos, provamos de tanta coisa Portanto, o forte é efetivamente a gastronomia É o ponto principal Sim, atenção Nós mesmo não podíamos apostar noutra coisa A Junta quando começou Com este evento no mês de Agosto Nós quisemos inovar um pouco A nível do conceito do que era a festa A festa antes de chegarmos à Junta Era a festa do Peixe Espada Preto E nós só colocarmos o nome Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto Que isto fomos nós que fizemos Foi este executivo Mudou por completo o conceito Passa a ser uma festa Não só do Peixe Espada Preto Mas uma festa gastronómica E de facto, nós até tivemos Na primeira edição que fizemos Com este executivo A aposta foi tão grande Que no primeiro dia Os restaurantes não estavam preparados Porque estavam acostumados A um conceito diferente E o Stock escutou às 10 da noite Depois disso, preparamos-nos E de facto, hoje em dia A espada, todos os dias Não falta É uma aposta dos restaurantes E só para lhe dizer que nestes 3 dias Serão consumidas quase 6 toneladas De Peixe Espada Preto Aqui na Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto Senhor Presidente, agora mesmo em forma de balanço E para quem está a assistir O que é que lhe apraz dizer Assim, agora no final da noite? Queria dizer que estes 2 dias Da festa gastronómica do Peixe Espada Preto Foram 2 dias muito bons Mas não se esqueça Amanhã há mais Venha ver os 4 litros Rony de Melo E obviamente Comer o nosso Peixe Espada Preto Muito obrigado Sr. Presidente Obrigado pela hospitalidade A forma como nos receberam também O canal na minha terra Já é uma certeza Ano após ano Porque de facto É uma forma também De promover o nosso evento E de levar este evento A além mar Para os nossos imigrantes Portanto É um trabalho de levar Da vossa parte Contem connosco Porque nós estamos sempre A contar com vocês Muito obrigado Sr. Presidente Obrigado Felicidade Já para o próximo ano Já se desquizer Bom trabalho Sr. Presidente Toda a equipa do canal na minha terra Foi um prazer enorme Estar em Camarolobos Que é a minha terra de origem Onde a minha família É toda daqui a Camarolobos Agradeço muito Sou sempre bem-vindo E adoro vir a Camarolobos Beijo muito grande Até a próxima E vamos ficar com esta imagem Fantástica da Bahia de Camarolobos É um até breve Até a próxima O teu próximo direto Do canal na minha terra Este é o canal Que eu aproxima Das suas raízes Canal na minha terra TV Do 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 canal na minha terra TV Obrigado.